Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Why Pizza? Que é um joguinho que mano, você precisa entregar a pizza, você precisa fazer a entrega da pizza com uma dessas três criaturas cabeçudas e pescoçudas ou o gato rosa, ou o pato esquisito, ou a bananona Vamos começar com o primeiro aqui que é o gato rosa Bora dar um play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo me mandar uma mensagem de like, vai respondendo todo mundo Bora jogar o Why Pizza? Quem é você? Então eu vou começar com o gato rosa Primeira fase Então, o cara caiu o pescoço rapaz Está ensinando como que se move W-A-S-D Estou aqui na pizzaria A pizza está na sua bolsa Leve ela antes que ela fique fria Siga a pizza Beleza, ó Barra de espaço A gente pula Mano, olha que... Olha esse pescoço, mano Você dá umas cabeçadas em tudo Olha isso Pega as moedinhas E aí, amiguinho O que ele está falando? Vá pulando pelas Coisinhas azuis Ah, mas aqui já está a pizza? Por que se eu vim para cá? Calma aí Olha que legal Essa paredinha azul Ela gruda Você é um dos poucos empresários Que sobreviveram Vamos indo, né? E você, amiguinho? Beleza O que é isso? Uma moeda diferente Consegui A moeda secreta, velho E consegui outra moedinha E, rapaz Bora lá Vamos entregar a pizza, cara E vamos ver o que vai acontecer, né? Entreguei a pizza Pizza entregue Ué Olha só, cara Beleza Segunda fase Leve a pizza e colete o dinheiro e sobreviva Como será que pega isso, velho? Tem uma foice aqui, velho? Peguei Calma aí Eita Que legal, velho Destrói tudo Pega a moedinha Vai subindo por aqui Mano Alguma coisa vai dar para fazer com essa moedinha Ih, rapaz Destrói tudo O que? O que acontece se apertar o que? Ih, rapaz Eu dropei o negócio? Ah Ah, eu acho que eu sei Eu tenho que dropar a picareta Não é foice, não É picareta Porque eu tenho que passar por aqui Eu não posso destruir Ó, porque se eu bater naquele negocinho vermelho Eu morro Então eu tinha que dropar a picareta Vamos rápido para entregar essa pizza Ó, não pode cair aqui Pulou Ih, rapaz Mas e agora? Ih, mano Ah Olha isso, mano O gato fica preso pelo pescoço Lá, lá, lá Mano Mano Que isso, velho Então tá aí Pra que que serve o pescoço desse gato Entreguei a pizza Boa demais Beleza Ó, esse aqui é o amiguinho São amiguinhos, né Ah, ganhei 10 Tá bom demais Próxima fase? O que acontece se apertar E? Eu entro na fase Tá Leve a pizza Colete o dinheiro E sobreviva Esse bicho não pode bater em mim não, hein O que acontece se ele bater? Ih, rapaz Perdi uma vida Sai fora Então ele não pode bater em mim não Sai daqui, bicho Tá Tem um carro aqui, cara Dá pra pegar esse carro? Não dá Se eu cair aqui Eu morro, mano Caraca Sai fora, rapaz Já perdi outra vida Ah, não, vou cair no meu lugar Eita Olha Fui salvo, mano Ah, agora eu morri Ah, não, Abut Calma aí Pulou Vai perder pro gato Calma aí Eu não posso cair naqueles negócios vermelhos Não consigo pegar esse carro Deixa eu vir por aqui, então Mano Depois dessa partida Eu vou mudar pro bananão Ih, rapaz Aqui ferrou, hein Pulou aqui Vou levar a cabeçada Ah, não Ele não tira o vidro da cabeça? Ah, não Caraca, tá difícil essa fase aqui Calma aí Calma aí Que essa fase tá difícil, velho Não é mais tão fácil que eu tava, hein Pegou Embalo Cuidado Desceu aqui Boa demais Tô vivo Deixa eu ver onde que eu posso cair aqui Aqui deu pra cair Ih, aqui não dá pra passar? Calma Acelera E abaixa a cabeça Ah, não Ah Calma aí, velho Caraca, velho Ah, vamos cair por aqui, né Acho que eu tô no caminho certo O que acontece se eu cair aqui? Não, ali não pode Mas vamos lá, ô gato cabeçudo, mano Não, não Desde o começo eu não acredito, mano Ah, não Agora eu fiquei chateado Vamos rápido Caramba, velho Que difícil essa fase Sai fora Vou rapidão Tô pegando o jeito Pega aqui Abaixa Cai Aqui Agora eu caio Dá pra se pegar aqui, né Vamos pegar todas as migalinhas, né Hum Vacilo Agora lascou Calma aí, velho Hum Nossa, mano E agora? Acho que dá pra cair aqui, né Ih, mas o que que eu faço aqui? Galera, deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ok Ah, não Ai, que difícil, mano Será que eu tenho que ir por outro caminho? Não é possível um negócio desse, velho Tá difícil demais Pega Pega logo Desce aqui Vamos seguindo a pizza Cai aqui Não vou pegar ali Pulou Caiu Caiu Aqui que eu tô perdendo Aí, aí Foi Cai certo Pelo amor de Deus Não acredito nisso Consegui, velho E aí? Ô, ô, ô Aqui Pelo amor de Deus Que fase difícil, velho Que fase difícil Vou mudar Vou escolher O bananão Basana Aqui Essa aqui fase nova Leve a pizza Colete dinheiro E sobreviva Ó, aqui embaixo, velho Dá pra cair aqui? Não dá Ah, um negócio que ajuda Ctrl R Ctrl R É esse daqui Espaço O que que eu fiz, mano? Rapaz Agora lascou, hein, velho Eu tive que apertar O Ctrl Direito E aconteceu isso aí Pega Boa Nem sei o que aconteceu, mano Ah, mano Eu morri Olha isso, velho Boa Galera Deixa o like E se inscreva No canal E se você assistiu O vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Banana pescoçuda Banana pescoçuda Porque Essa banana pescoçuda Aqui, mano Banana pescoçuda Hum, eu vou ter que usar O dedinho lá Cai, morre Nossa Vai por muito pouco Que isso, mano Vai morrer, cara Eu tenho que engatar A banana ali, será? Precisa, né? Só grudar aqui, ó Eu não posso morrer, mano Vamos passando as fases Deixa essas moedas aí Que é muito difícil Eu quero passar as fases Caramba, que fase difícil, velho Muito difícil, mano Vamos por aqui mesmo Hum, o que é pra passar? Será? Pulou aqui Pulou aqui E pulou aqui E agora lascou Me salvei, velho Caraca Fui sem pensar, mano Eu não acredito que eu morri, velho Começa desde o começo Vamos tentar passar o mais rápido possível, velho Não acredito Que difícil, velho Não acredito que esse jogo aqui é tão difícil Que joguinho difícil, velho Que isso, velho Perde vida? Que isso, mano Vamos por aqui Achei um novo caminho aqui, hein? Ih, mas O que eu faço aqui, velho? Que isso, velho? Achei um negócio secreto aqui Um carrinho Pega um carrinho Nossa, mas onde que eu tô, mano? Tomara que seja um atalho aqui Porque senão eu tô lascado Caraca, o que é isso, mano? Não, eu vou morrer Galera, mano Não consigo passar essa fase, velho Seguinte, mano Essa fase tá muito difícil de passar Não tô conseguindo Eu vou treinar Pra conseguir passar com vocês Porque tá muito difícil Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse jogo que se chama Ué, é pizza É muito maneirão Eu tô gostando demais E nos próximos vídeos Eu vou trazer ele aqui no canal E vou zerar ele com vocês Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Me sigam no Instagram Tô pensando aqui embaixo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e tchau